Olá, eu sou o Douglas e vamos ver como você faz para adicionar uma impressora sem fio aqui no Windows. No caso é muito simples, se a sua impressora já está com o Wi-Fi conectado nela e você precisa no caso adicionar ela aqui em um novo computador, por exemplo, se a sua casa tem mais de um computador, você quer usar neste computador aqui a impressora sem fio, o que você vai fazer? Você abre o menu iniciar, clica aqui no caso em configurações, ainda depois aqui nós temos aqui Bluetooth e dispositivos. Em seguida você rola aqui para baixo e você vai escolher aqui, impressoras e scanners e aqui você vai clicar aqui em adicionar dispositivo. Ele vai então localizar a sua impressora que está na sua rede, a minha já localizou aqui, ela está sem fio, vou clicar aqui em adicionar dispositivo. Ela vai instalar a impressora que ela localizou na sua rede e em seguida você já vai poder começar a utilizar ela. Então vou aguardar aqui um pouquinho que ela faça essa conexão com a impressora. Aqui ela está instalando, ela mesmo encontra o drive, se você tiver com a internet aqui ligada, ela mesmo vai localizar o drive da impressora, vai baixar ele para você. Em seguida você vai conseguir já utilizar ela. Pronto, aqui ela instalou. Você clica então aqui nela ou aqui embaixo e aqui então nós temos ela, você pode agora configurar ela, as preferências de impressão dela, você pode escolher quais as cores que você quer no caso imprimir, se você quer imprimir somente em preto e branco ou colorido. Então você espera aqui carregar, no caso as informações da impressora, daí que você aceita os termos e aqui você pode então personalizar aqui a sua impressora conforme você desejar. Então é dessa forma que você adiciona uma impressora sem fio no Windows. E aí E aí E aí E aí